Tudo certo e esperto, gente? Espero que sim. Informação mais uma vez aqui pela TV Webshop. E hoje a gente está aqui com a Marina Bumura, que é embaixadora do projeto Movimento Choice. Obrigado, Marina, por você estar aqui hoje. Obrigada a vocês. Então, Marina, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é o Movimento Choice. O Movimento Choice é criado pela Artemisia. São estudantes universitários que disseminam o conceito de negócios sociais dentro da universidade. Então, a nossa missão é inspirar, disseminar o conceito e mobilizar estudantes para que eles conheçam o que são negócios sociais e tenham vontade de empreender nessa área. O termo negócios sociais surgiu na década de 1970 com o economista de Bangladesh, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus. Inconformado com a realidade social e a pobreza do seu país, Yunus criou um banco de microcrédito, cujos clientes eram os mais pobres e necessitados. O banco grammar, como foi chamado, cresceu transformando a vida dos seus clientes e inspirou pessoas mundo afora, criando uma nova forma de fazer negócios que propõe soluções para problemas sociais. A motivação para o desenvolvimento de negócios sociais vem da constatação diária que a pobreza ainda é uma realidade muito presente. A tradicional divisão entre Estado, empresa e sociedade, cada um com seus papéis e responsabilidades, parece não ter resolvido o problema de 3 bilhões e meio de pessoas que ainda vivem com menos de 2,5 dólares por dia. Os negócios sociais surgem como proposta de evolução dos modelos existentes. Para superar os desafios sociais, propõe soluções que integram as lógicas de funcionamento dos dois setores. Mas como? Por meio de sua atividade principal, core business, esse novo formato de fazer negócios busca soluções para problemas sociais, como nas iniciativas sociais, utilizando mecanismos de mercado e inovação, como nas empresas tradicionais. Assim como o Yunus, milhares de outras pessoas inconformadas com a realidade social estão propondo soluções de negócio para o fim da pobreza. Vejamos, por exemplo, um caso brasileiro. Sabemos que a internet é uma ferramenta poderosa de informação e empoderamento dos cidadãos. Em pleno século XXI, com toda a tecnologia já inventada, cerca de 61% dos brasileiros ainda não têm acesso. Mas um dado curioso mostra que 35% se conectam através dos serviços oferecidos por alguma das 100 mil lan houses espalhadas pelo país, que além de proporcionarem inclusão digital, são também pontos de cultura, lazer, educação e informação. Diante desse cenário, foi criado em 2009 o CDI LAN, um negócio social com a missão de oferecer soluções de impacto para comunidades de baixa renda, através de produtos e serviços disponibilizados para mais de 6 mil lan houses filiadas à rede criada pela empresa social. O CDI LAN oferece produtos em duas áreas que têm alto impacto nas comunidades, educação e inclusão financeira. No portfólio de produtos e serviços está o programa CDI LAN Corban, que em parceria com o Banco do Brasil, transforma as lan houses filiadas em correspondentes bancários. O comércio desses produtos gera renda para as lan houses e para a empresa social, ao mesmo tempo em que facilita a vida de milhares de pessoas, oferecendo um serviço muitas vezes escasso em comunidades mais afastadas. Faça parte da nova geração que está mudando a forma de fazer negócios. Acesse o site e faça a CHOICE acontecer na sua universidade. www.choice.org.br Explica um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente o que são negócios sociais. Negócios sociais são empresas que oferecem intencionalmente soluções para problemas da população de baixa renda. Então, geralmente, elas são totalmente inovadoras, não existe o produto ou serviço no mercado. Elas são totalmente acessíveis, seja pelo preço, seja pelo transporte. Elas recebem o feedback do usuário sempre, é constante. E, ao mesmo tempo que elas resolvem um problema social, elas geram lucro. Ah, então, não é uma empresa comum, né? Aquela empresa que só visa o lucro na esfera capitalista de economia. Ela tem uma preocupação social diferenciada, então. Exatamente. Ela não é uma ONG, porque ela tem o lucro e os clientes pagam para esse produto e serviço. Só que a missão dela é realmente ter o impacto social. Entendi. E tem algum negócio social aqui na região que você possa destacar para a gente? Coisa que já está funcionando? Bom, gente, existe o Banco Pérola lá em Sorocaba. São microcréditos para jovens empreendedores. Então, assim, os bancos normais, eles têm condições muito rígidas para dar esse microcrédito para esses jovens. Então, o Banco Pérola tem juros baixos para os jovens e eles conseguem montar um negócio e o Banco Pérola também faz uma consultoria. Então, eles dão um plano de negócio para aquelas pessoas para que realmente o negócio dê certo. Eles não dão somente dinheiro. Então, Marina, muito interessante o movimento Joyce. Mas eu gostaria de saber se tem algumas empresas que já estão trabalhando nesse sentido também, desses negócios sociais. Já existem. Existe o Saúde, que é uma plataforma online. Ela centraliza todas as informações do SUS. Então, desde consulta, remédio, exames, que ficam mais perto e mais barato para você. Porque a população, ela não tem informação sobre o SUS. Então, ela gastava muito dinheiro e tempo correndo atrás de hospital e em hospital para saber uma informação. Então, através do site, elas ficam sabendo. Existe o DIC também, que é o ensino adaptativo. Ao invés de você se adaptar ao ensino do professor da escola tradicional, esse conteúdo adapta ao seu ritmo. É bem legal. É online também. Já está funcionando. Então, para a população que vai prestar o Enem, que tem o interesse de se preparar melhor, tem o site deles para conhecer. Esses dois projetos que você falou são no Brasil? São no Brasil. Ah, tá. E também tem um na África, né? Segundo a gente estava comentando aqui, que é de transferência bancária. Eu queria que você também falasse sobre isso, que é interessante. Sim. Então, lá eles têm um problema. São 30 milhões de pessoas que não têm conta bancária. Então, é mais uma informação muito legal, é que a maioria das pessoas, elas possuem celular. Então, o que eles pensaram? Eles fizeram um serviço que, por SMS, você conseguia transferir dinheiro. Você ia num posto, falava, eu quero transferir dinheiro para minha mãe. E aí, o SMS chegava no celular dela, ela mostrava em algum posto e conseguia tirar o dinheiro na hora. As taxas, elas variavam de 0 a 0,66%. Então, eram taxas muito baixas, né? Interessante a capacidade do pessoal criar negócios muito criativos, né? Interessante. E eu estava assistindo o vídeo do movimento Choice. E lá falava sobre aquele indiano que criou o Banco Popular. Eu queria que você contasse um pouco dessa história para o pessoal aí, que é muito interessante. E ele me parece que foi o criador dessa ideia, né? Sim, foi criado em 76, é o primeiro banco de microcrédito. O que ele percebeu na Índia é que as pessoas eram muito exploradas, tanto por agiotas, os bancos tradicionais, eles não davam empréstimo, porque as condições realmente eram muito rígidas. No Brasil também, né? E aí ele resolveu criar esse banco emprestando dinheiro para que as pessoas que não tenham emprego, elas consigam se autossustentar, às vezes, comprar uma semente para plantar. E essas pessoas, elas pagam realmente. A taxa de inadimplicência é, assim, muito baixa. E esse banco cresceu, a ideia cresceu, tanto que já existe outro banco aqui também de microcrédito no Brasil. A princípio, o pessoal pensa que as pessoas que mais precisam de crédito não vão pagar, né? E foi ao contrário, então. Então, as pessoas pagavam. Sim, a taxa de inadimplência era muito baixa, bem menor do que os bancos tradicionais, e o pessoal, eles realmente começavam a produzir. Então, eles se autossustentavam e pagavam, e o banco começou a gerar lucro, ser popular e espalhar por todo o país. E agora há pouco, a gente falou de lucros, que esses negócios geram lucros. Os empreendedores que estão aí encabeçando esses negócios sociais, estão satisfeitos com a lucratividade desses empreendimentos? Então, o negócio social é algo muito novo, muito recente. Então, a gente está, vamos dizer, lutando por um lugar aqui. Mas, sim, todo mundo é apaixonado por esse conceito. Quem participa de negócios sociais é muito por paixão, quer fazer a diferença. Essa é a verdadeira satisfação do nosso trabalho. Que legal. Então, Marina, obrigado por você estar aqui hoje com a gente. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Então, esse foi mais um Informação. Não se inscre... Eu que errei. Pode ir, pode ir. Então, pessoal, esse foi mais um Informação. Não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui da TV Web Shopping. Em algum lugar você vai achar o botão. Tá certo? Muito obrigado, hein? Até a próxima. Tchau. Tem um negócio social que você acabou destacando aqui um pouco antes da entrevista, que é no Chile. Gostaria que você comentasse também. Tá. É um negócio social no Chile. São casas populares. Todo mundo sabe que casa popular é muito associada com falta de profissionalismo. E não chega a ser um investimento, porque geralmente acaba tendo mais gastos. Seja com luz, você tem problemas de saúde, mofo. Então, eles criaram. Foi criado por um arquiteto de Harvard. E ele tem uma... Você pagou 8.500 dólares na casa. E depois de cinco anos a casa começou a valer 20 mil dólares. Então, as famílias eram... Elas ficavam satisfeitas, porque aquilo supriu a necessidade delas. Então, são famílias que podem ter idoso, podem ter crianças. E elas podem comprar aquela casa personalizada. Entendi. Então, e sobre o Movimento Choice, pontualmente, ele só se restringe ao Brasil ou é o mundo todo? Não, o Movimento Choice é somente no Brasil. Já existem muitos negócios sociais no mundo. Em Harvard, eles já têm disciplinas sobre negócios sociais, mas o Movimento Choice é do Brasil mesmo. Entendi. E quantos universitários, mais ou menos, participam com vocês no Movimento Choice? Tá... Por cima. Atualmente, foram... Acho que esse semestre tem 85 embaixadores. Todo semestre tem informação desse número, 90 embaixadores por semestre. Já foram, acho que, 350 lideranças universitárias. E já impactou mais de 17 mil universitários no Brasil. É um número bastante expressivo, né? É um número alto. E você falou aí de embaixadores. E é interessante, porque tem essa função neste movimento. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o trabalho dos embaixadores. Qual que é a responsabilidade deles no Movimento Choice? Bom, os embaixadores, eles dão workshops nas universidades. Pode ser na própria, como pode ser na região também. Existem games, então são workshops interativos, que você fica brincando e conhece o conceito ao mesmo tempo. E é realmente disseminar o conceito, para professores, para alunos, para que todo mundo conheça. Essa é a função do embaixador. Ah, então professores também podem participar. Podem, podem. Todo mundo que estiver na universidade pode participar. Então, seria importante aqui perguntar como é que faz, então, para o universitário que está assistindo a gente participar do Movimento Choice. Bom, as inscrições, elas começam agora em julho. A Artemisia, ela divulga pelo Facebook da Choice, tanto pelo Facebook quanto pelo site. Tem que ficar atento. Então tá bom, Marina. Eu gostaria, então, que você deixasse aí as informações, os contatos, alguma informação que você queira passar para quem está assistindo a informação neste momento. Tá certo. O site é www.choice.org.br. Você encontra no Facebook também, digitando Choice, a Artemisia. E vale muito a pena conhecer esse conceito. É novo e não existe uma legislação específica, mas que está fazendo um maior sucesso. Muita gente que tinha carreiras, assim, certas, elas abandonaram os empregos para dar um sentido na vida. Então, é interessante conhecer, saber o que está acontecendo, o que está motivando o pessoal a realmente entrar, querendo impactar, fazer a diferença no mundo. Então, Marina, obrigado, viu, por você estar aqui hoje. Muito obrigada. É isso, pessoal. Então, esse foi mais um Informação. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, tá certo? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus